Salmo 33 começa dizendo O Salmo 33 é um salmo, um hino de louvor, de gratidão, e ele tem uma estrutura muito simples. Do verso 1 a 3 tem esse chamado a louvar. Depois do verso 14 até o verso 19, o salmista vai apresentar razões para louvar a Deus. E por fim, do verso 20 ao verso 22, o salmista vai fazer uma confissão de confiança em Deus. Dentre as várias razões que o salmista apresenta para que nós louvemos a Deus, a primeira no verso 4 e no verso 5 é pelo caráter de Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é verdadeiro. A segunda razão que ele apresenta, do verso 6 até o verso 9, vai falar sobre coisas que Deus criou, Deus como poderoso, criador de todas as coisas. A terceira razão, do verso 10 até o verso 12, fala do conselho divino. Lembra aquela família, aquele conjunto de testemunhas que falam sobre Deus? E por fim, a última razão, do verso 13 até o 19, é porque Deus se preocupa com o ser humano. Ele está olhando para a gente, ele está preocupado com os nossos caminhos, com as nossas ações. O que é interessante desse salmo são duas coisas aqui que a gente pode elaborar. A primeira delas é que a junção da ideia de uma nova canção com esses feitos de Deus, tanto na criação quanto na preocupação pelo ser humano, levaram alguns estudiosos a concluir que esse salmo provavelmente foi composto para ser cantado no momento do ano novo, no chamado Rosh Hashanah, ou a cabeça do ano, que na Bíblia aparece como a festa das trombetas. A festa das trombetas é, na tradição judaica, o momento em que você comemora a criação e a entrada de um novo ano. E é por isso que esse salmo, segundo alguns estudiosos, seria cantado nesse momento. O segundo aspecto interessante, que eu acho fenomenal, é que esse salmo é uma espécie de composição para um grande coro com vários instrumentos, quase que uma orquestra completa, em que Deus vai ser louvado. É como se fosse uma apresentação grandiosa, espetacular, é uma coisa realmente impactante. E um detalhe é que ele diz que esse salmo deve ser executado com habilidade e beleza. Quando a gente vai louvar a Deus, quando a gente vai exaltar a Deus, além de elencar as várias razões para isso, é importante para o salmista aqui, nesse salmo, que a gente faça com muita beleza e com muita arte, com muita técnica. Deus é um Deus que gosta de coisas belas, de coisas bonitas. Louvemos a Ele com a nossa arte. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti